Na volta, na saída, eu filmo o grande órgão de perto. Aqui tem um outro, ali é um outro órgão, mas esse aqui é o pequeno. Olha só que lindo. É a Capela de Portugal. Essa aqui é a Capela de Portugal. Essa Capela de Portugal aqui é em homenagem a duas pessoas que foram incineradas aqui. Então, por isso. Tem uma inscrição aqui. Vou pedir a Paula para ela ler. São duas pessoas. Nessa Capela foram incineradas a Emelina Saga, em 1629, filha de Guilherme. Tassi Tuna, esposa de um anel de Portugal e a sua filha, Maria Belger. Nilson Santos Coisa Santos, esposa do coronel de Antigua do Coro. Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, mas o motivo dessas duas pessoas serem incineradas aqui foi exatamente por causa que a política também tinha participação. Tem que seguir aí. Não, elas foram incineradas aqui porque chegou o tempo deles, aí elas foram incineradas aqui. Ah, tá. Porque eram duas pessoas importantes na época. Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Então, as pessoas foram incineradas aqui porque essas pessoas, essas duas pessoas... A Paula vai ler sobre essas duas mulheres para eu passar a informação mais precisa porque eu não me atentei para isso. E aqui está o pequeno órgão. Olha só que lindo. Que lindo. Imagina a pessoa, um musicista tocando e tem uma espécie de retrovisor aqui à direita de quem toca. Faz a perceber? E à medida que ele vai tocando, né? À medida que ele vai tocando, então as notas vão... Olha só que sistema, que engenharia bem montada. Aqui fica uma passagem, né? Que está fechada, evidentemente. Não pode, está dizendo que é proibido visitante entrar aqui. Não sei o que é que tem aqui dentro. Aqui tem uma outra, tá vendo? Que é uma passagem, uma porta tipo secreta, não sei. Aqui tem várias fotos de aqui de Genebra, etc. Aqui fica um cara sentado, acho que para dar informações aos visitantes. Bom, eu volto com o próximo vídeo e a Paula vai explicar sobre essas duas mulheres que foram incineradas aqui nessa capela de Portugal. Que está dentro da catedral. E aí E aí E aí E aí E aí